Música Estamos aqui hoje na comunidade Capivara, município de Caculé. É com muito orgulho e satisfação que a Cotraf, em parceria com a comunidade de Capivara, através do programa Bahia Produtiva, entrega 22 kits produtivos para as famílias dessa comunidade. Queremos agradecer ao nosso diretor-presidente da CAO, Wilson Dias, ao nosso secretário Geandro, e ao nosso governo do estado da Bahia, que tanto já fez e faz pela agricultura familiar. Esse projeto visa a segurança alimentar dessas famílias e a Cotraf cada vez mais investe em aposta na transformação da realidade do campo. Viva a agricultura familiar, viva a Cotraf, viva o governo do estado da Bahia. Eu sou Inês, da comunidade Capivara. Hoje a gente está recebendo esse espírito maravilhoso, presente de Deus, que chegou na hora certa. Nós temos 10 anos de projeto e sempre eles diziam que vinha. A gente às vezes desacreditava, mas a gente sabia que um dia, uma hora dessas, ia chegar. E graças a Deus hoje é só felicidade. A gente quer agradecer as meninas do projeto, em nomes delas, Janete, e a toda a equipe da Cotraf, e agradecer principalmente a Deus neste momento, e ao nosso governador. Graças a Deus, com a graça de Deus, Rui Costa tem nos apoiado e vai continuar na luta, que a partir de agora é só nós. Nós vamos continuar nessa liderança, porque agora temos governador, temos presidente, temos deputados, senadores, e todos os mundos juntos, prefeito e a nós. Olá, eu sou Janete, sou técnica aqui na comunidade Capivara, e hoje a gente está muito alegre pela comunidade estar sendo beneficiada com esse kit de irrigação, um kit que vem para fortalecer ainda mais a produção de hortaliços existente aqui na comunidade. Eu vejo que as famílias estão muito contentes, e eu também fico muito contente de poder estar contribuindo com essa melhoria aqui dele. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto